Oi pessoal, muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês e vou passar um exercício para vocês fazerem para vocês definitivamente aprenderem como combinar os tons de cores na hora que você vai fazer a sua pintura. Essa dificuldade que você tem, quando você vai sentar ali para fazer as suas pinturas, você fica totalmente perdido com essa imensidão de cores que nós temos e de tons que nós temos? Então, esse vídeo é para você. Fique comigo até o finalzinho que eu vou mostrar tudo aqui e mais no final do vídeo eu vou fazer um exercício para você aplicar aí na sua casa e desenvolver aí essa habilidade de combinar os tons das cores. Tá bom? Então, vamos lá! Como que a gente trabalha com combinação de cores? Tem duas formas, né? Tem as combinações que a gente faz, olha, entre os próprios tons, por exemplo, aqui o verde. Olha quantas tintas verdes nós temos. Temos tons mais claros, né? Depois temos tons mais escuros, como o verde pântano, né? É um dos mais escuros que nós temos. Então, como que aí eu vou, quando eu for pintar, por exemplo, uma folha, né? Ou um jarro, alguma coisa que eu vou utilizar o verde. Como que eu vou fazer para combinar esses tons de verde? Como que eu vou fazer para trabalhar com essa combinação de tons de verde? Então, nós temos a combinação. Entre os tons de cores, né? Por exemplo, olha, temos aqui entre o rosa, tá vendo, ó? Vários tons de rosa. Então, como que eu vou combinar esses tons de rosa para mim fazer uma flor, né? Fazer um jarro, né? Fazer uma vasilha, alguma coisa. Como que eu vou combinar esses tons? Como que eu vou trabalhar com ele na minha pintura? Então, eu vou dar essa dica para vocês. Então, vamos aqui para o primeiro, olha. É, por exemplo, vou fazer igual aqui nesse jarro, olha. Trabalhei com os tons de rosa. Como que eu poderia saber que os tons de rosa, que vai ficar legal, que vão combinar bem entre si, para mim, trabalhar aqui no meu jarro, para mim trazer isso aqui, ó. Volume, né? Que tom de rosa que eu vou trabalhar nos lugares escuros? Que tom de rosa eu vou trabalhar nos lugares mais claros? E eu sei que são essas as dúvidas, né? Que muitas pessoas têm. De como ir combinando os tons de cores, né? Já, já eu vou fazer aqui com vocês um exercício, tá? Para que vocês venham desenvolver aí essa habilidade. De como que você vai aí combinando as cores. Mas, antes, eu quero ainda dar mais uma explicaçãozinha aqui para vocês, tá? Então, aguardem firme aí que daqui a pouquinho lá vem para o nosso exercício. Nós temos, olha, o amarelo ouro, tem o siena, que é da mesma família, tem o amarelo limão, o amarelo gema, temos o amarelo canário, né? E aqui mesmo nessa pera, olha. Vamos fazer um exemplo aqui nessa pera. Eu vou pintar uma pera. Como que eu vou trabalhar com esses tons de amarelo? Como que eu vou combinar esses tons de amarelo para pintar uma pera? O que a gente faz? A gente pega uma cor para a base, tá? Então, a gente vai pegar aqui para a base o amarelo ouro. Eu vou precisar de um tom de amarelo mais escuro para mim trabalhar a sombra. Que aqui, no caso, qual que vem aqui o próximo mais escuro? É o siena, né? Porque se eu pegar, por exemplo, o amarelo canário, ele vai fugir do tom da pera, olha. Esse é o canário, tá vendo? Se eu trabalhar aqui com o canário, a minha pera vai ficar muito artificial, não vai combinar muito. Então, eu pego o siena para fazer a sombra, porque aí a gente tem que olhar também o elemento que a gente está pintando, né? E na pera também a gente trabalha com o caramelo. O caramelo meio que ele entra aqui também na família do amarelo, tá bom? Então, a gente trabalha com o caramelo para estar fazendo aqui, né, os pontos de sombra maior. E podemos iluminar com o canário, podemos iluminar com o amarelo gema, com o amarelo limão e com um pouquinho do marfim, certo? Agora, vamos lá aos tons de verde, né, que é uma cor de tinta que a gente usa muito na pintura. Olha, vamos fazer uma pintura verde, ou uma folha, ou um jarro, né? Vamos colocar um jarro verde. Vamos partir do princípio que nós queremos um jarro bem escuro, tá? Um jarro mais escuro. Então, se eu quero um jarro mais escuro, como que eu vou combinar esses tons de verde? Tem vários verdes, né? Tem, olha só para vocês verem, tem verde grama, eu tenho aqui também, olha, o verde seco, tá bom? Então, aqui a gente tem uma infinidade de tons de verde, né? Aí, a primeira coisa que a gente faz, ah, eu quero trabalhar com um tom de verde mais puxado para o pinheiro. Eu quero que o meu jarro fique mais puxado para o pinheiro. Então, nós vamos passar na base uma cor um pouquinho mais clara, nos lugares mais claros, o verde musgo com o verde pinheiro, eles combinam bem, né? Então, você passa o verde musgo, vem com o verde pinheiro nos lugares de sombra, né? Que vai ficar ali mais escuro. E, por último, o verde pântano para trazer mais profundidade. E a gente pode usar para iluminar o verde folha, entendeu? Então, assim a gente vai combinando as cores. Esse verde aqui mesmo já é um verde mais diferente, ele é um verde seco, né? Aí, por exemplo, eu quero trabalhar com um jarro com um verde seco. Ah, e que outro tom de verde vai combinar? Aí, para vocês irem descobrindo que outro tom de verde vai ficar melhor aqui, se é o verde pinheiro, se é com o verde pinheiro, ou se é com o verde grama, ou pode ser também o verde oliva, né? Porque nós temos aí também o verde oliva. Eu aconselho vocês a fazerem sempre esse exercício que eu vou mostrar aqui agora. Vocês sempre vão fazer esse exercício que eu vou ensinar aqui. Fazendo esse exercício, vocês vão ver que com o tempo, vocês já vão pegar um domínio tão, assim, legal, que vocês nem vão precisar mais fazer esse exercício. Só de olhar, assim, os tons, você vai falar, ah, se eu trabalhar esse com esse, vai ficar legal, tá bom? Então, vamos lá pra esse exercício. Partindo aqui, que eu quero trabalhar com o verde seco, que é um verde diferente. Mas, antes de irmos para o nosso exercício, não se preocupe, tá? Porque eu já vou mostrar o exercício pra vocês. Olha só, eu quero mostrar aqui pra vocês e fazer também um super convite. Você que quer aí continuar evoluindo na pintura em tecido, quer ter o meu acompanhamento, mais dicas como essas e tudo na prática, ensinando vocês a aplicarem isso em pinturas assim, olha, como esta. Ou pinturas assim, como esta. Eu quero te convidar para vir fazer parte da Escola Pincel que Brilha. Lá, eu tenho o curso para iniciante, o curso de aperfeiçoamento, também o curso de rosas e várias coleções. Pra você ter mais informações, eu vou deixar um link logo aqui abaixo desse vídeo. É só clicar no link Conhecer a Escola, porque assim você vai poder aprofundar ainda mais os seus conhecimentos na pintura em tecido. E eu te aguardo lá. Agora, vamos aqui para o nosso exercício. Né? O que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar o verde seco, e vou pegar os tons de verde que eu tenho aqui nas minhas tintas. Ó, passa aí aqui só um pouquinho do clareador, tá bom? Peguei o verde seco, eu venho aqui, ó, e jogo ele aqui no meu tecido, ó. Passo uma porção dele aqui, Pode fazer um círculo, um quadradinho, é só uma mancha mesmo, só pra vocês testarem. Tá? Ok. Tem um outro verde também, que é muito bonito, não é um verde, é um cinza onyx, né? Ele é meio assim, verdeado, então, dá pra gente trabalhar com ele. Se vocês vão supor, ah, eu tenho aqui o cinza onyx, vamos ver se ele vai ficar legal com essa cor de verde, ó. Eu venho, peguei o cinza onyx e joguei por cima. Ficou bacana, não ficou? Olha só pra vocês verem como que combinou. Então, eu posso usar o cinza onyx pra mim poder sombrear. Uma pintura que eu vou utilizar o verde seco. Ah, mas e agora que cor que eu vou iluminar? Né? Porque se a gente pega, por exemplo, o verde musgo, aí vamos supor que você tem aí o verde musgo, aí você quer, quer um tom de verde, olha só a diferença desse tom de verde, ó. Ele já saiu dessa, dessa tonalidade, desses dois verdes, tá vendo? Não ficou legal. Tá vendo? Esses tons de verde já não ficou bacana. Então, sabemos que o verde musgo não dá pra usar aqui, que não vai ficar legal. O verde folha também. Não vai ficar bacana aqui, não. O que eu posso fazer aqui? Ah, então, como que eu faço pra iluminar? Eu posso trabalhar com essas duas cores, que foi o cinza onyx, o verde seco, e posso trabalhar com um pouquinho do marfim pra mim tá iluminando, um pouquinho do branco, tá bom? Outra cor que combinaria aqui também aumenta. Por que que eu sei? Porque eu já fiz o teste. Né? Eu já vim fazendo esse testezinho, ó. Eu trabalhei aqui, ó, com o cinza onyx. Então, é só vocês irem fazendo esse exercício, ó. O outro foi o verde seco. Tá vendo como que as duas cores, olha só como que elas combinam, ó. Dá pra mim fazer até aquele degradê de cores, né? E se eu pego o menta, aí a gente olha e fala, olha, super combinou, ficou bem bacana. Aí, pra mim iluminar, trazer aquele brilho pra pintura, né? Aí, a gente pode pegar um pouquinho do marfim, jogar na parte mais iluminada, ó. E a gente vem, consegue iluminar. Olha a diferença dessas cores com essa daqui com o verde musgo, que não ficou bacana, né? Porque já é bem tradicional, o verde musgo, ele vai combinar bastante com o verde pinheiro e o verde folha, né? Isso já é bem tradicional. Aí, quando a gente vai fazendo pintura em tecido, a gente acaba usando muito essas cores, né? Outra combinação que é bem tradicional também, né? Se a gente vai fazer algo que é amarelo, aí vocês já anotem essa dica. É o amarelo ouro, o caramelo super combina, o siena, super combina, e o amarelo limão. Tá bom? Então, aqui são cores mais tradicionais, né? Que vão combinando entre si. Certo, turminha? Então, sempre que vocês forem fazer uma pintura, façam esse teste, né? Num paninho. Bom, fazendo esse exercício aqui, vocês vão ir criando e vendo as cores que combinam entre si pra vocês fazerem a pintura de vocês. Igual, por exemplo, a gente se depara aqui com essa cor amora, uva, né? Nós temos esses tons aqui, olha, de violeta, lilás, tá vendo? São tantas as cores, gente. Ó, tem o lilás seco, que é um tom mais rosadinho, né? Aqui, eu também sempre faço a mesma coisa. Por exemplo, você não vai jogar esse amora junto com uma cor, por exemplo, aqui da família do azul. Nada a ver, né? Você tem que procurar um tom mais próximo do amora, que no caso seria aqui o uva, o berinjela, talvez poderia jogar um vinho junto aqui, dependendo do que você vai pintar. nós temos o pitaya, tá vendo? Olha que tá, que são cores, assim, que combinam. Tá vendo que quando a gente coloca, assim, elas são cores, são tons mais próximos, né? Quando eu falo tons mais próximos, olha só pra vocês verem a diferença. Quando colocamos esses tons, aí eu venho e tá com o amarelo aqui. Tá vendo que o amarelo fugiu totalmente desse tom, né? Então, essas aqui são as cores, olha, mais próximas, né? Aí, vocês vão fazer o teste. Vai colocar aqui no paninho, vocês vão jogar o amora, aí vocês vem e jogam o pitaya, vê o efeito que dá, vem e joga o uva, depois joga o berinjela pra trazer aquela profundidade, joga um pouquinho do vinho também pra trabalhar a profundidade, e vai vendo o resultado que você vai conseguindo. Tá? Então, pra vocês aprenderem, desenvolver essa habilidade de trabalhar combinando cores, façam esse exercício aqui. Tá bom? Que vai ajudar muito, muito aí vocês. E olha só aqui pra vocês, esta rosinha aqui eu pintei, olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha esta rosa que eu pintei, gente. aqui foi fazendo um teste de cores. Tá vendo que aqui no fundo eu utilizei, vocês não vão nem acreditar, eu utilizei aqui o lilás seco. Pode utilizar tanto o lilás seco quanto uma outra cor que chama... Deixa eu ver se eu lembro dela aqui. Não, não é o rosa inglesa, não. Não vou lembrar a cor, mas... Vamos deixar. Mas o lilás seco, por exemplo. Eu trabalhei com o lilás seco no fundo, e depois eu trabalhei com violeta e com o lilás. Olha essa combinação que eu fiz. E por que que eu cheguei a essa conclusão que eu poderia usar essas aqui e ia ficar legal? Fazendo aquele exercício ali que eu mostrei pra vocês. Depois eu apliquei aqui. Eu coloquei essa cor aqui na base, vim trabalhando os pontos escuros, olha, com o violeta, né? E joguei o lilás em outros pontos mais clarinhos. Tá bom? E utilizei aqui também o lavanda pra iluminar e um pouquinho do branco. Certo? Então, pra vocês aprenderem e desenvolver aí essa técnica de combinação de cores, é fazendo esse exercício aqui. Ficou aí a dica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no canal. Ative o sininho aí das notificações, tá? E me falem aqui abaixo nos comentários o que mais que vocês querem de dicas assim que eu trago aqui pra vocês. Tá bom? Uma outra dica que eu quero trazer aqui me fala aí se vocês realmente querem é a dica de harmonização das cores, né? Você fazer toda uma pintura com jarro, flores, frutas e saber quais as cores que você vai trabalhar pra trazer mais harmonia. Quer um vídeo assim? Então, já deixa aí abaixo nos comentários pra mim. Agora, até o próximo vídeo. Turminha, se inscreve no canal, hein? Contribui aí para o crescimento do nosso canal. Um grande abraço pra vocês e até mais! Tchau! 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 Tchau!